O Cruzeiro venceu o Brasil de pelotas por dois a zero no Independência, chegou aos trinta e cinco pontos e assumiu o décimo segundo lugar na tabela. Agora está cinco pontos do Londrina, primeiro time na zona do rebaixamento. O técnico Vanderlei Luxemburgo promoveu os retornos do volante Adriano, do lateral esquerdo Matheus Pereira e do atacante Bruno José. No primeiro tempo o Cruzeiro dominou o time gaúcho, teve a oportunidade de marcar com o Eduardo Broque de cabeça e Adriano de fora da área. Depois da pressão o time azul Celeste abriu o placar aos quarenta minutos com Vitor Leque após receber o passe do atacante Tiago. Leque driblou dois defensores e marcou cinco minutos depois após resistência de Cáceres, Tiago fez o segundo. Na etapa final Cruzeiro voltou com a mesma postura e quase ampliou com Lucas Ventura. No finalzinho do jogo Wellington nem desperdiçou a chance de marcar o terceiro e terminou assim Cruzeiro dois, Brasil de pelotas zero. Vitor Leque eleito melhor em campo pela equipe da Itatiaia falou da felicidade de marcar pela primeira vez pelo Cruzeiro. Então primeiramente agradecer a Deus né? Pelo meu primeiro gol com a equipe do Cruzeiro profissional. Eu tava na hora de sair primeiro gol, sabia que ia sair e saiu na nossa casa com essa torcida maravilhosa. O atacante Tiago também falou da importância de balançar as redes. Sempre importante tá marcando, tá fazendo gol e eu tô super feliz, o grupo tá de parabéns. Sabíamos que esse é um jogo difícil devido ao clima, o tempo quente, abafado, mas o grupo tá de parabéns e eu tô super, super feliz de dar uma assistência, de fazer mais um gol com a camisa do Cruzeiro e eu espero que seja, né? Uma carreira longa nesse clube, né? Que eu tenha um carinho, que eu tenha um sentimento imenso por esse clube e eu espero que daqui pra frente as coisas passam a acontecer positivamente. O técnico Lucien Gorgo começa falando da vitória e do rendimento do time. A vitória foi importante, né? É, nós fomos batendo o adversário, o adversário mal posicionado na tabela, o último colocado e não podíamos ter outro resultado que não fosse a vitória. Achei que no segundo tempo nós diminuímos o ritmo, aí a gente reclama, mas tem que entender que também que onze horas da manhã é duro, né? É complicado, muda todo o metabolismo nosso, aquilo que tá acostumado a fazer, né? E além disso, o calor imenso que tava fazendo aqui, né? E existe um trabalho de integração, né? Vertical, né? Nós, departamento profissional, estamos buscando os profissionais técnicos, preparadores físicos, estão fazendo palestras, vamos lá, fazendo palestras pra eles, eles vêm aqui, eh, estar com a gente, né? No profissional, assistindo o nosso treinamento, treinam o sub-20 na, na toca-2 pra gente poder fazer o trabalho de integração, poder ficar olhando os meninos, às vezes vem o sub-17, gente trabalha em integração e a gente tem que dar oportunidade ao, ao, ao ativo do clube que, eh, que são os meninos da categoria de base, esse é o ativo que tem, não existe busca de outro ativo que não seja você lançar os moleques e time vencedor, né? Time vencedor, você, o marketing trabalha com mais facilidade, busca mais recursos, uma série de coisas. Então, acho que a vitória foi importante, eh, vamos continuar jogo a jogo, né? Eh, satisfeito pela vitória e, 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 voltarmos agora a pensar no jogo do Curitiba. Vanderlei Luxemburgo falou também sobre a continuidade do trabalho no Cruzeiro. Olha, eu já tive uma conversa direta com o presidente, o Sérgio, eh, sobre a continuidade pro ano que vem, já fomos bem direto, bem objetivos e existe já um caminho traçado pra isso acontecer e provavelmente vai acontecer, eu não tenho porquê, eh, aí tem que ir pra outro lugar, primeiro eu saí nesse momento, eu já disse que não, e segundo eu acho que é a oportunidade de você pegar tudo que você tá fazendo esse ano, nós temos possibilidade ainda, jogo a jogo, mas é muito remota, e já começar a fazer que nem eu fiz em dois mil e dois, preparando o time pra dois mil e três. A mesma coisa tem que ser feita agora, nós temos que começar a trabalhar, eh, essa possibilidade de montarmos um time, e quanto mais rápido você começa a ter ações positivas, eh, é importante. Com certeza, algumas coisas deverão começar a estar acontecendo, eh, é uma reunião com um patrocinador nosso, que é o Pedrinho, né? Eh, do BH Supermercado, e, 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 os mil e das pessoas também públicos, né? Também não tem porquê esconder, e o Sérgio também sabe que nós vamos estar juntos, já estive com o Sérgio, conversando sobre, eh, 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 possibilidade do ano que vem, estratégia pro ano que vem, então existe já um caminho começando a ser trilhado, se não tem a dúvida nenhuma aqui, eu tenho todo o interesse de continuar aqui, e de dar retorno ao Cruzeiro, aquilo que o Cruzeiro me deu, né? Acho muito importante nós pensarmos no Cruzeiro da forma como ele é grande na primeira divisão, o time que eu montei pra 2003, ele foi no último jogo, eu falei pra alguns jogadores ficariam, e outros não, mas que no time 2003, a gente ia montar um time forte pra ser campeão, e a coisa aconteceu, e aqui no Cruzeiro, nesse momento, não pode ser diferente, nós temos que entender que o Cruzeiro é um clube de primeira divisão, ele não é um clube de segunda divisão, sendo um clube de primeira divisão, as contratações, elas vão ser feitas pra jogar uma segunda divisão, mas elas vão visar jogadores que tenham peso pra vestir uma camisa do Cruzeiro, que saibam o que estão fazendo, saibam onde eles estão, isso é muito importante, então, tem uma reunião importante com o Pedrinho, vou lá tomar um café, aproveitar pegar o almoço também, né? E já conversei com o Sérgio também sobre as coisas que precisam ser feitas, e já vamos dar uma acelerada em algumas coisas, dando start aí, avisando algumas coisas, é pra nós. Legal, então, por fim, o treinador falou que a recuperação da instituição Cruzeiro passa pelo time profissional. A recuperação passa pelo time profissional, voltar para a primeira divisão, a partir do momento que você volta para a primeira divisão, começa a voltar todas as receitas que o clube perdeu, e é através do time profissional, então essa que é a busca de nós voltarmos pro Cruzeiro, pra primeira divisão, pra que as receitas possam retornar, o marketing vai ter muito mais facilidade de poder trabalhar, os parceiros vão vir para o Cruzeiro, porque vai estar na primeira divisão, já tem um parceiro forte que é o BH Submercado, que é muito forte, tá do nosso lado, fazer um planejamento para o ano, pra que não tenha problema de salário atrasado, ninguém quer trabalhar com salário atrasado, é ruim isso, você vê o ambiente tenso, o ambiente de o cara que quer levar comida pra casa, um empregado, lá da toca, ou de outro lugar, quer, fica aquele nervosismo, então, isso tudo tem que ser bem planejado no início da temporada, pra que ao longo da temporada, isso não seja um problema que tem que ser administrado. Muito bem, depoimento, depoimento do técnico Vanderlei Luxemburgo, muito, muito mesmo importante. Domingo Sávio Baião, com essa vitória do Cruzeiro, ainda dá para acreditar no acesso? Ô Milton, o Cruzeiro chegou a trinta e cinco pontos, o Londrina também venceu, permanece a cinco pontos do Londrina, o primeiro na zona do rebaixamento, mas o Cruzeiro fez o que tem que fazer, vencer seus jogos para conseguir uma pontuação suficiente e não ter mais risco de rebaixamento. Classificar, Milton, isso é outro detalhe, né? É outro detalhe, vencer as dez partidas que faltam, convenhamos, é quase impossível. Simples assim, viu Milton Naves? Muito bem, Domingo Sávio Baião, comentarista no Rádio Esportes, Júnior Brasil. É seguir assim então, né? É seguir assim, grande abraço, Milton, amigos e amigas, vencendo, o Cruzeiro fez a parte dele, jogo a jogo, venceu bem, Leque, uma boa participação dele no jogo, Thiago também e o Brasil é um time muito ruim, isso ajudou o Cruzeiro, a gente tem que falar a verdade, é uma equipe que tem muitas limitações, não é à toa que tá ali na lanterna e o Cruzeiro fez o que tinha que fazer, venceu, podia ter feito mais gols e tem que ser Milton, é jogo a jogo, é o Cruzeiro procurar fazer um campeonato digno daqui pra frente e que bom ver um Luxemburgo querendo conversar, esclarecer as coisas e ter uma conversa com o Pedrinho, porque tem muita coisa errada no Cruzeiro e o Pedrinho é a pessoa que pode ajudar o Cruzeiro nesse momento tão difícil, mas precisa ser ouvido e algumas coisas eh tem que ser repensadas por parte da diretoria. Esse leque é leque mesmo, né? Leque é leque mesmo, ele joga, é novo, tem potencial, o Cruzeiro em breve vai ter a oportunidade de adquirir os direitos dele, tem que fazer esse pagamento, mas penso que é um jogador que em pouco tempo tem muito pra se valorizar. Mais Cruzeiro então, com o repórter Samuel Venâncio. Beleza Milton, deixa comigo toda a repercussão já da vitória do Cruzeiro, vitória importantíssima porque senão a luta na parte baixa da tabela ia ficar ainda mais complicada, o Cruzeiro voltando a vencer depois de quatro jogos na série B do Campeonato Brasileiro e agora semana cheia até sexta-feira quando vai enfrentar a equipe do Coxa, o líder Curitiba, Curitiba até que vai estar em campo nesta segunda-feira, então tem dever de casa pra todo mundo acompanhar o próximo adversário na série B, mas é uma segunda-feira de reuniões importantes, já começando o planejamento da temporada dois mil e vinte e dois, Vanderlei falou aí sobre continuidade que não vê motivo pra deixar o Cruzeiro nem agora e nem pra dois mil e vinte e dois, ele que está reunido nesta segunda-feira com um dos investidores do Cruzeiro, Pedro Lourenço, supermercado BH, traçando o planejamento, já teve reunião dele com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, deixando tudo bem encaminhado pra continuidade em dois mil e vinte e dois e a expectativa também de mudança na diretoria de futebol, uma informação que a Itatiai antecipou, Rodrigo Pastana dificilmente vai continuar e em breve este comunicado deve acontecer, o Cruzeiro não fala oficialmente sobre o assunto, mas a informação que a gente tem é que Pastana não vai continuar à frente da diretoria de futebol, Cruzeiro vai buscar um outro nome pra já tocar o planejamento da temporada de dois mil e vinte e dois. A reapresentação será tarde na toca da Raposa dois e a retomada dos trabalhos com o técnico Wanderlei Luxemburgo estando muito à vontade, não perdeu ninguém por suspensão, ninguém por ordem médica e claro que vive a expectativa também de quem sabe já ter o Norberto à disposição, ontem faltou um lateral no banco, quando o Cáceres foi substituído, teve que entrar o zagueiro Rodolfo, segunda-feira de plantão, Milton e amigos aqui do Rádio Esportes, daqui a pouco eu volto com mais do time azul, show de bola, legal.